Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Alex Toriais Hoje eu vou mostrar pra você como que você faz para comprar ou alugar um filme no YouTube, tá bom? O YouTube tem essa opção de você comprar ou alugar um filme ali E eu vou mostrar pra você passo a passo como que funciona tanto pra alugar quanto pra comprar, ok? É bem fácil, se gostar do vídeo, convido você a compartilhar o vídeo, se inscrever no canal também Deixa seu like, nos ajuda bastante, ok? Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo Bom, então aqui pra você comprar o filme, é muito fácil também, é muito simples aqui, tá? Você vai fazer o que? Você vai clicar aqui no YouTube, tá? Você vai acessar o aplicativo do YouTube Acessou o aplicativo do YouTube, faz o seguinte Tá vendo aqui em cima aqui, ó, a gente tem, ó, tem aqui, ó, tudo, né? E do lado aqui, ó, tem tipo um símbolo de uma bússola Então, já certo a moçada? Dá um clique aí, ó E vai aparecer isso aqui pra você Você vai clicar aqui, ó, Filmes Dá um clique em Filmes Pronto E nessa tela, você vai fazer o seguinte Aqui vai aparecer os filmes pra você Então, você vai escolher os filmes Aqui, você pode deslizar aqui, ó Aqui vai aparecer os filmes pra você Aqui pra baixo também, ó É, tem mais filme aqui, ó Você pode deslizar Tô vendo, deslizar E vai aparecer no filme aqui, ó É, se caso você quiser ver mais filme também Mais vendido, por exemplo Põe aqui, ó, ver todos E aparece mais filme aqui pra você ver, ó Tá bom? Então você vai selecionar o filme que você quer aqui E se caso você quiser procurar pra mais filme Você pode pesquisar na lupa aqui, ó, ok? Eu vou deslizar aqui Vou escolher um filme aqui, ó Ó, vou escolher esse aqui, ó Tá? Vai abrir o vídeo do filme Vou pausar aqui Tá? Pause o vídeo aqui É, se você tiver fazendo pelo computador É a mesma coisa Você vai clicar no filme Ele vai abrir o vídeo Pause o vídeo E em cima, no canto esquerdo Ou no canto direito Né, superior Vai ter a opção de comprar e alugar No celular fica embaixo, ó Aqui, ó Tá vendo, ó Comprar e alugar É só dar um clique aqui Mas antes, faz o seguinte Presta atenção numa coisa aqui, ó Num detalhe muito importante Aqui, ó Tá vendo aqui, ó O nome do filme Tá o nome do filme aqui Aqui, ó Comprar e alugar E tem aqui, ó Legendas E aqui tem mais, ó Tá vendo? Dá um clique nesse mais aqui E aqui você desliza, ó O fio pra baixo E aqui, ó Você pode ver que tem aqui, ó Áudio Tá vendo, ó Você vai ver o áudio Você tem português, Brasil, ó Tá aqui, ó Português, ó Brasil Então tem o áudio português Beleza E a legenda Se você gosta de filme legendado Também Aí você vê se tem o português No caso, tem o português de Portugal Aqui, ó Tá vendo, ó Português de Portugal Mas o áudio tem português Brasil Então, beleza Né, vamos alugar o filme Então Beleza Aqui, ó O áudio principal é o inglês, né E aqui você pode fechar agora E agora é só clicar aqui, ó Comprar ou alugar Mas certifique que o filme Tem o áudio em português Ok Chegou nessa tela aqui, ó Você tem duas opções Alugar ou comprar Em alugar Você pode ver que tem uma mensagem De alugar Começa em 30 dias Termina em 48 horas Após a primeira exibição O que isso quer dizer? É simples É, você tem A partir do momento que você aluga o filme Você tem 30 dias Pra poder assistir o filme Se você não assistiu o filme Dentro de 30 dias Você perde a locação dele Ok E esse negócio de 48 horas É simples também A partir do momento que você Assistiu o filme A primeira vez Ele vai contar 48 horas Para esse filme ser removido Ou seja A locação dele vai ser removida Dentro de 48 horas Após a primeira vez Que você assistiu Beleza? Então Muito simples Aqui você vai escolher Qual que você vai querer É pra comprar o filme Ou o filme é seu Tá? Você compra O filme é seu Você pode ver quantas vezes quiser E quando quiser Ok? Alugar não Mas eu vou alugar esse filme Então Eu vou clicar na opção de cima aqui Alugar Aguarda Vai carregar a forma de pagamento aqui E aqui E aqui você ficar atento Porque tem várias formas de pagamento aqui Pra você Aqui ó No meu caso Tá selecionado PicPay Tá vendo? Mas se você dá um clique aqui Então clique Ele vai abrir outras formas de pagamento Tá vendo? Então tem o PicPay Tem cartão de crédito Saldo da Google Play Você pode adicionar outro cartão de crédito Se você quiser Pode adicionar a conta do Paypal Adicionar a conta do PicPay É mercado pago Inclusive Se você quiser Criar a conta do Paypal Criar a conta do PicPay É Aqui no canal tem vídeo ensinando Tá? Como criar essas contas aqui Então Só dá um olhar aí O que você vai localizar aí Tá certo? Então você vai selecionar A opção que você quer Eu vou escolher o PicPay Então o que eu fiz? Eu mandei um Pix lá Para o PicPay E pronto Já fiz o login aqui ó Tá? Selecionei o PicPay Ele vai pedir para você Fazer o login E só vem aqui ó Comprar Tá? E aqui você vai digitar a senha Dessa conta sua Que está no YouTube Tá bom? Então você vai digitar a senha Da sua conta no YouTube Vou digitar a minha aqui Pronto Digitou a senha Põe verificar Aguarda Ó Aqui eu estou falando para você ó É Pagamento concluído Você quer exigir autenticação Para a compra O que é que é isso aqui? É simples É quando O seu celular por exemplo Seu filho mexe Né? Alguma criança mexe Então Se você não É Deixa autenticado Igual ali Autenticado Ok Você viu que Na hora de comprar Ele pediu a senha Então é isso Então para comprar Ele precisa de uma senha Se não tiver essa opção ativada Qualquer pessoa pode comprar Ele vai A pessoa vai clicar em cima De algum aplicativo Se o livro vai comprar Ele não vai pedir a confirmação Da senha Eu vou colocar sim Sempre E dá um ok Pronto Aguarda E pronto Olha lá Legal Deu tudo certo com a sua compra Começa em 30 dias Termina em 48 horas Após a primeira exibição Assista vídeos usando Dispositivo com suporte ao YouTube Encontre todas as compras Então agora é só você Acessar seu aplicativo do YouTube Aqui a gente dá uma opção Para você assistir o filme Ok? Opa Vou fechar aqui Vou voltar aqui E aqui é o seguinte Eu voltei na tela inicial aqui E agora Onde que esse filme alugado vai ficar? Vai ficar aqui Comprado Só dá um clique em comprado E está aqui o filme É só dar um clique aqui E ele carrega Eu não vou clicar Para ele não carregar Senão vou perder os 30 dias Tá bom? Então eu não vou assistir ele por agora Tá certo? Então É dessa forma que você faz Para comprar Ou alugar o filme aqui No YouTube Beleza? Bom O vídeo foi esse Espero que você tenha gostado Que o vídeo realmente tem ajudado você Se esse vídeo ajudou você Convido você Compartilhar o nosso vídeo Convido você Se inscrever Aqui no nosso canal Então Nosso muito obrigado E até a próxima